eu sou o vlad oliver nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a evolução desse processo aqui e eu queria dizer algumas coisinhas acerca da visualização vocês podem ver que a visualização do blender é muito genial ok ou seja é muito estável entender essa malha aqui é uma malha veja uma malha simples muito simples mas ela é muito ela é muito intrincada ok mas o software oferece essa possibilidade de você trabalhar com muita simplicidade mas ao mesmo tempo com uma visualização bastante poderosa que a gente tem o que seria o edit o que seria o object mode que o edit mode cara é muito bom de visualização é um dos melhores softwares para a visualização poligonal que eu já vi agora muita gente está me dizendo o seguinte cara pelo amor de Deus vai para o sculpt não é assim que faz blá 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 veja isso aqui é uma modelagem muito básica ok que eu estou fazendo questão de fazer num processo muito básico ok isso aqui vai nos dar os primeiros subsídios para quando a gente começar a produzir uma modelagem mais sofisticada isso aqui por enquanto é brincadeira ok mas é uma brincadeira que a gente tem que começar a fazer direito e falando sobre visualização queria mostrar para vocês um processo que é o seguinte veja eu volto para o meu o object mode ok ouvir aqui é o cylinder ok se linda se você vê é o gerenciamento que é uma coisa muito semelhante ao cinema 4d o que é uma coisa muito boa softwares como 3ds mac eles não têm esse tipo de de arquitetura para mostrar para a gente aonde as coisas estão isso é muito bacana ok o resto e o construction history do do seu é do seu modelo isso aqui é muito legal ok a gente pode vir aqui dá um é de modifar subdivision surface vejam o que acontece é meu subdivision aqui no viu tá em um eu vou colocar em dois que é semelhante ao render e vocês já começam a ver um amaciamento a agora tá ficando bom né agora vocês gostam vejam mais uma coisa se eu coloco aqui o o meu modelo vejam agora já estão mais próximas as duas malhas ok o que estava faltando na malha na malha que nós estamos fazendo aqui tava faltando amaciamento ok agora vejam que o edit mode é de poligon ele permite uma coisa que eu acho que é fantástico eu não estou no school no scout do software ok eu tô na na condição mais básica do software ainda mas eu posso vir aqui vejam vou dar um g conforme eu dou um g vejam isso aqui se transforma numa espécie de cage quem e eu começo a ver vejam só começa a ver o que eu tô fazendo e de uma forma bastante vejam bastante escultural era isso que eu queria ok vejam que isto permite que o objeto seja muito muito mais flexível muito mais moldável ou seja a na verdade era isso que tava faltando para gente ficar feliz para caramba com o software ok vejam que é agora a gente tem vamos apagar o empty aqui só para vocês verem agora a gente tem vejam praticamente o modelo é finalizado ok é o modelo complexo ele não segue muito bem é os preceitos de da modelagem do torso como eu expliquei para vocês é um cacunda ok e isso aqui complica a vida quando a gente quer fazer rigagem quando a gente quer fazer movimento quando a gente quer que o objeto seja dinâmico mas eu tô estudando isso aqui ele vai fazer sentido mais tarde vocês vão entender porque que esse modelo faz parte do nosso do nosso cast ok muito bem eu queria dar uma parada por aqui para que vocês vejam o processo construtivo entendam como que a gente está construindo porque realmente o nosso software é um absurdo em matéria de visualização da nossa construção poligonal ok muito bem espero que vocês tenham ficado felizes como eu por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo